Música Recentemente nós tivemos o The Game Awards 2019, a noite dos Oscars do Mundo dos Games Um evento que premiou e prestigiou os melhores e mais importantes de 2019 na indústria dos jogos E com certeza foi uma apresentação incrível Nós da Central fizemos a cobertura completa do evento, fizemos a live com tradução simultânea E também oferecemos resumos de tudo o que aconteceu no The Game Awards E cara, claro, teve grandes anúncios, teve um novo console Xbox, teve premiação dos melhores do ano, grandes troféus Teve show, mas cara, vamos falar a realidade, a coisa que mais importa sempre nesse evento de videogame O que é? O que é? É claro que são os memes, os memes, os memes A galera só quer saber de memes, e é justamente isso que você vai ver nesse vídeo agora com vocês Porque galera, quem fala com vocês é o Leandro Central, e agora é ótimo, vamos passar pra vocês os melhores memes do The Game Awards 2019 Cara, já vamos dizer que tem coisa pra caralho aqui, né? Vamos falar a realidade, tem muito meme colou Tem muita coisa, não só memes da conferência, como também memes da nossa live, né? A gente vai mostrar todos pra vocês e a gente vai dar boas risadas aqui Exato, então não esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade Não perder os nossos próximos vídeos Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada Beleza? E galera, a gente já começou a conferência com uma das revelações mais bombásticas Se não a mais bombástica da noite Que foi a revelação do novo console Xbox Finalmente nós tivemos o review do Project Scarlet E o novo Xbox será chamado de Xbox Series X Mas o que mais chamou a atenção no console, não é o potencial dele, a capacidade gráfica, os jogos, não, não, não O que mais chamou a atenção é o visual dele e de como ele parece um frigobar Sério, todo mundo viu isso e pensou, o que que tá acontecendo? Isso daqui é um freezer, isso é um frigobar Eu tava vendo o trailer com você, eu parei e pensei, peraí A Microsoft se juntou com a Brastemp pra fazer um refrigerador especial da Xbox Não foi só a gente, não foi só a gente A internet inteira pensou isso também E todo mundo começou a lançar o que? Os memes do Xbox ou do X Freezer Olha só que imagens incríveis, maravilhosas que tão circulando pela net Não, você falou que se enganou aí achando que era um frigobar Teve gente que depois da apresentação falou Acabei de receber na Microsoft aqui em antecipado o novo Xbox e tirou foto com o frigobar Botando controle embaixo, sensacional velho, os caras já tão jogando em antecipado e você tá aí chupando o dedo Mano, a quantidade de memes, meme aqui é o que não falta né Botaram o Phil Spencer com a bazuca, parece uma bazuca agora o videogame também Por cima né, a galera utilizando ele né Como instrumento de roda de samba A gente tem ele em diversas e diversas cozinhas Tem ele como bebedouro Mano, bebedouro, esse foi novo Mas o mais errado de todos é que botaram o Xbox como torres gêmeas Esse aqui erraram totalmente mano, pelo amor de Deus Claro, o favorito dos brasileiros é o que é falar que o Xbox é um Freezer E a galera tá pedindo o que? O Xbox Jacquin Edition Né, porque já tem um monte de meme do Jacquin falando Você desliga o Xbox a noite? Não pode desligar o Freezer a noite? Não pode, estraga a consola Estraga a consola Mano, a quantidade de memes sobre o visual do novo Xbox não é brincadeira Chamaram de Bob Esponja né, que o Bob Esponja comeu o Xbox Ele, que o Tom também comeu o Xbox A quantidade de memes aqui não para, vai continuar assim Eu acho que na verdade esse vai ser o grande meme do Xbox né Para os próximos meses É zoar, querer diversas formas iguais de um quadradão Eu quero que saia o do Playstation também bem diferentão Para a gente poder zoar também mano Porque o Dev Kit a gente já zoou bastante né É, o Dev Kit parecia um retroprojetor né Ou uma torradeira A gente já tem um set completo aqui de cozinha Já tem uma torradeira, tem um freezer Eu estou esperando a Nintendo anunciar o novo console Que provavelmente vai ser um fogão né Só se for mesmo Vai ser um cooktop Porque a Nintendo gosta de fazer coisa portátil Vai ser um cooktop, exato Mas, olha A gente falou isso no outro vídeo Apesar de toda a zoeira Não é feio galera Não é feio Isso é diferente Tá ligado, mas não é feio É simples, minimalista Bonito Eu não acho feio Mas pelo meme está ótimo Não, mas o que importa aqui é o meme Então foda-se o resto né A gente só quer saber de meme Outro meme que também apareceu Durante a apresentação O evento do Game Awards Foi essa pérola desse cara aleatório Que, mano Olha só, olha isso Tava rolando Anúncio de novo console Teve três shows Incluindo o show da Churches Da Grimes E do Green Day Tocou Green Day Nessa porra Teve um monte de treino Um monte de coisa foda E o cabra Tava dormindo No meio da plateia O cara ligou Foda-se Falou Vou botar a cabeça encostada aqui Dane-se Green Day O Green Day lá no palco Vem galera Sobe no palco aqui Vamos dançar aqui em cima do palco E o cara lá dormindo De boas Capotando Mano, parece eu vendo filme Pode estar rolando Pode estar rolando John Wick Eu durmo Você capota Como que o cara tem a capacidade Dormindo no The Game Awards Eu não consigo compreender A raça humana Não consigo compreender as vezes Outra coisa que marcou O The Game Awards Com certeza Foram as propagandas A galera estava até falando Que parecia mais um O que? Era a propaganda da Globo Propaganda política Propaganda da Globo Meu Deus, mano Era muita propaganda Toda santa hora E com certeza As propagandas mais marcantes Eram as propagandas Do Google Esteria Porque as propagandas Do Google Esteria Eram tão bizarcas Era cringe Era cringe E a internet Tava o que? Tava passando mal Tava tipo O que é isso Que esses caras Estão tentando pagar O Google tentando pagar De legal De cool guy Acho que nem era Essa a pior parte A pior parte Era que eles estavam colocando Um monte de coisa Que o console não tem Tipo Você vai jogar em 4K 60 Aí você vai ver Que tem várias notícias Nossas De outros canais Na mídia Falando Nenhum jogo Tá rodando 4K Porque eles falaram Que não vai estar ainda Tá ligado? Então tipo Pelo amor de Deus Eu só deixo esse meme Pra vocês Do cara no carro Aí tipo Deu ruim Meu Deus Que vergonha Não engana Ninguém Olha Falando em alguns memes clássicos Memes da E3 Olha só Quem voltou Galera A Ikumi Nakamura Aquela japonesinha Que apresentou Aquele game bizarro De Tóquio Lá da Bethesda Lembra que ela chegou Na E3 E conquistou O coração dos gamers Porque ela era super fofinha Pulava Falava em japonês E ela mesma falava Que ela não sabia Falar inglês direito Então quando ela falava Era super engraçado Porque ela falava Totalmente puxado E ela se transformou Em um dos ápices Da E3 Desse ano E ela retornou No The Game Awards Ela por exemplo Voltou lá Fez as palhaçadinhas dela Tentou falar E cara Acho que a melhor parte É que eu não entendi Porra nenhuma Eu traduzi 4 horas de live 4 horas Mas ela falou Eu não entendi Nada Eu só entendi Ela falou no começo Pessoal O meu inglês não é muito bom Então Tenham paciência E ela começou Tacá 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 Eu não entendi Porra nenhuma Que essa amiga falou Pra falar a verdade Eu não sei nem O que ela foi fazer lá Eu não sei nem O que ela anunciou Eu não sei nada Eu só sei que ela subiu No palco Fez a palhaçada dela Fez o Jogou a perninha pro lado Ela deu a mão pra cima Que nem um meme da E3 E saiu fora É isso que eu sei que ela fez Mano Essa mina é muito chua Essa mina é muito bizarra Não tem como não se apaixonar por ela Outro ícone Da indústria Outro ícone da E3 Que apareceu Era alguém que tinha falado Que não ia aparecer Ninguém menos que Todd Howard O responsável pela Bethesda O cara lá das mentirinhas Lembra o Sweet Little Lies Ele mentiu que não ia Então Mano O Todd Howard é conhecido Por suas mentirinhas O cara falava que Ah em Skyrim Tem missões infinitas Mentira Não tinha Falava que dava pra subir Em qualquer montanha Não dá Falava que Fallout Tem um sistema Único Não tinha Falava que ia ter infinitos finais It just works Ele é o cara conhecido Das mentirinhas A música tema do Todd Howard É Sweet Little Lies Todo mundo sabe disso E aí o que acontece Ele tava entrando no papel De Todd Howard Todd Howard Como Todd Howard Entrando no papel de Todd Howard Fazendo o que? Cosplay de Little Lies Por quê? Porque ele falou que ele não ia Pro The Game Awards E olha só esse print incrível Que pegaram esse ano Acharam ele lá no meio Toddzinho O que você tá fazendo aí Todd? Você não tem vergonha na cara? Não cara Ele sempre tá Mano É impressionante O Todd Pelo menos ele mantém o personagem Ele falou que não ia Mas depois ele mudou de ideia E na plateia ele anunciou Que Fallout 76 Vai ter uma nova micro Transação para a gente vir Eu não acho impossível não Talvez tenha sido um momento De que a gente não pegou Mas não acho possível não A gente também teve um momento Incrível Que Aqui no caso Foi forjado por eles Não foi um meme Que saiu assim Naturalmente Foi um meme já forjado Mas foi que teve Uma apresentação dos Muppets Eles apresentaram Um prêmio Uma indicação E aí o legal que Beleza Teve os Muppets Os Muppets são engraçadinhos Se você tem tipo Dois anos de idade Você errei com os Muppets Mas o legal foi que apareceu Um Muppet Do Ganso Do jogo do Ganso Lembra o jogo do Ganso Que o Ganso ficou roubando tudo? Que conquistou os gamers Em 2019 O Ganso Apareceu um Ganso Muppet E o Ganso Muppet Encheu muito o saco Dos Muppets Ele roubou o prêmio Ele roubou o cartão Uma das partes mais cringe De todas Foi uma das partes mais cringe Mas também uma das mais engraçadas Cara Com certeza foi Ou 8 ou 80 Mas mano Pelo menos eu ri Eu devo admitir Que eu ri com o Ganso Foda-se Quem não curtiu O Ganso foi da hora Porque o Ganso é muito bom O jogo do Ganso É um dos melhores jogos do ano E os Muppets Vão estar dentro do jogo agora Eles fizeram uma parte ali Com os Muppets Eu não sei porquê Ninguém entendeu porquê Mas Em algum momento Da Game Awards O cameraman começou a focar O Elon Musk Que é o dono da Tesla Sabe? E da SpaceX É aquele cara que a galera Considera como Tony Stark Da vida real É o Toninho O Toninho O Tony Stark Da vida real Tava lá na Game Awards E a câmera começou a focar nele E todo mundo começou a bater palma E aí o Elon Musk Ficou tipo Tá, o que eu faço agora? E aí o Elon Musk Levantou e começou a bater palma E ele pensou É pra ir pro palco? O que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que ir lá Apresentar meu carro agora? Também? Isso É por causa que era A apresentação do Cyberpunk E aí O Cyberpunk tinha falado Que o Cybertruck Que é o novo carro da Tesla Que é bem bizarro Aquele carro Todo retão Vai estar no Cyberpunk E eu não sei porquê Tipo Ou então Tá tendo uma apresentação Do Cyberpunk Vou focar no Elon Musk Porque ele tem tudo a ver Com o Cyberpunk E aí eles pensaram Que o Elon Musk Vai fazer uma apresentação Mas não Ele só levantou Bateu palmas E sentou de novo E ele tava do lado Da japonesa E a japonesa Ela também rindo Não sabendo o que fazer Tá ligado? Mano Olha Se disser Que quem não sabe Faz ao vivo Tá errado Olha só E cara Um dos grandes Últimos anúncios Foi o que? Foi a coragem Do Vin Diesel De subir no palco No final da Game Awards Ele ia apresentar O game do ano Mas antes Eles fizeram Uma revelação bombástica O último game A ser revelado No The Game Awards Foi o novo jogo Do Velozes e Furiosos E cara A internet foi a loucura Porque ninguém acreditou Que eles teriam coragem De lançar um jogo Pra PS2 Olha só o gráfico disso Eles tão voltando No tempo ali Estão fazendo games Estão Eles não menosprezam O consumidor antigo Que não tem dinheiro Pra comprar um Play 3 Lançou pra Play 2 E um novo jogo Mano É o Velozes e Furiosos Borrão Edition Como é que os caras Tem coragem Do The Game Awards Anunciar esse jogo Que jogo horroroso Anuncia no Twitter Que nem o Madbox Porque daí se cancelar Não tem problema Ninguém vai lembrar depois Ninguém lembra É que assim É um jogo de corrida Velas Furiosos Eu acredito que tem potencial Mas como é feio Como é horrorível De feio O Vin Diesel Pelo amor de Deus Eu já vi jogos De Playstation 2 Com gráficos melhores E a gente tá em 2019 Tem até o meme do Bob Esponja Do Jeff Que ele vai No Bob Esponja Ele vai levantar assim A cortina E aí a galera esperando Ansiosa E aí quando abre Todo mundo Que isso Um monte de lixo Aí era o jogo Do Velozes e Furiosos É o novo Velozes e Furiosos Mas é claro A gente teve esse monte de meme Que rolou tudo lá Ao Vivaço Na própria conferência Na própria apresentação Da premiação Do The Game Awards Mas a central Tem um tembeiro especial Quando o assunto é memes Então toda vez que a gente tem Esses eventos com tradução simultânea Sempre sai alguma pérola Sempre sai alguns memes nossos E nessa apresentação Do The Game Awards Não foi diferente Não é mesmo White? Porque a galera Não perdoou E algumas traduções minhas Viraram um meme Que é o caso do canadiano Que incrível Toda live Tu erra alguma coisa Na hora da tradução E vira meme Não tem jeito Olha só Pra vocês entenderem Nesse The Game Awards O host O Jeff Estava chamando diversos desenvolvedores E muitos deles eram canadenses E ele falava isso na live Eu vou chamar outro amigo canadense Outro amigo canadense Outro amigo canadense Estava tendo muito canadense aqui E tal E no meio da tradução Várias vezes Não foi uma Não foi duas Foram várias Eu não falei canadense Eu falei canadiano Canadienses Mas faz sentido Porque no inglês é canadian Uma coisa assim Faz sentido E eu traduzi pra canadienses Canadiano Canadianos E aí tipo Foi que nem o pau genial Eu soltei o pau genial Você Que lá O pau genial Aqui foi a mesma coisa Eu soltei o canadiano E você Canadiano Como é que é E aí não dá Você me corrige na live Fudeu A galera não perdoa Porque não passa batido Você lembra Aí já virou agora É pau canadiano Abraça pro novo Canadiano Canadiana Awards Já botou o novo Membro da central Canadiano E o outro também Que foi incrível Ah esse foi incrível Que foi o Echozinho Quem não se lembra Do Echozinho Tá rolando lá A apresentação Do novo jogo Lá da Rito Gomes Da Rito Aí porra O jogo Tem a temática Do Echo E aí o Lion fala Que jogo legal É do meu Echozinho Ah acabou né Acabou Mano a gente tá lá Aí o White pergunta Pera aí Esse dele não é um personagem Do LOL Porque o White reconheceu O boneco né Era o Echo do LOL Aí eu falei Sim É o meu Echozinho Aí eu falei Que é Echozinho E não Fudeu Aí começou Um monte Um monte de comentários Na live Tudo falando de Echo De cu Cozinho E aí já sabe no que deu né Aí virou o Echozinho E aí a gente termina a noite Com o que Com um monte de menos E o que era pra ser Uma cerimônia Pra celebrar Um dos games Acabou virando uma cerimônia De canadianos E Echozinhos Mas Com certeza Valeu muitas risadas E cara Acho que É sempre a melhor parte Desses eventos né São os memes E pode ter certeza Que tivemos muitos memes Nesse The Game Awards 2019 né Eu curti os memes Curti os anúncios Não esperava muito Os jogos ali Anúncios do Xbox Foi surpreendente No geral Eu curti pra caramba Gostei até dos prêmios Eu achei que Eles iam dar prêmios Pra alguns Que eu não concordasse Mas a maioria eu concordei Eu curti no geral Cara Achei a conferência Achei o show Muito bom Esse ano foi muito bom Tirando as propagandas Mas não tira o brilho né Foi divertido Foi divertido E olha Lembrando que você pode Conferir o resumo Completo Que a gente trouxe pra vocês Do The Game Awards Todas as indicações Anúncios Novidades Galera Ano que vem Nós traremos novamente O The Game Awards 2020 Com tradução simultânea Pra PTBR Então não se esqueça De se inscrever Clicar no sininho De notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Que a gente traz Aqui na central Fechou? O que vocês acharam Do The Game Awards 2019? Qual foi o meme Do evento? O melhor meme da noite? Deixa ele nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De acompanhar sempre o canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais